Quando te sentires abatido, Cristo te estende à sua mão Ele é o santo e verdadeiro amigo, Ele é a tua porção Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz Quando estiveres perturbado, busca de Cristo, paz é vigor Não te deixará desanimado, o teu fiel Salvador Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz Vindo sobre ti, ardente prova, bate a porta do Criador Que por Cristo as forças te renova e te fará vencedor Clama ao Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás Ele disse, eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz O Mestre, Cristo Jesus, dele poder sentirás Obrigado.